Pessoal, já falamos do novo campeão, o Wei, falamos também do mapa novo, mas está faltando falar, obviamente, dos novos itens, alguns não tão novos, alguns aí que vão retornar depois de um tempo, temos brutalizadora voltando, e alguns outros que vão ou mudar, como é o caso do Zonius, ou sumir, como é o caso de uma série de itens que a gente vai ver aqui agora. Então, bora entender esses itens, bora realmente sacar o que vai acontecer, ou não lembrando que as mudanças finais ainda estão por vir, ainda são tipo as do patch, então muita coisa pode mudar, mas a gente já vai ver isso, só fazendo um disclaimer também, esse é o vídeo de quarta-feira, falando dos itens, o vídeo de quinta-feira vai ser a patch notes do patch agora, que é o .23, tá? Então, não esqueçam da patch notes do .23, podem ficar tranquilos. Continuando, lembrando que esse vídeo foi gravado ao vivo, aqui na roxinha, vou fazendo live todos os dias, e em breve vou fazer lives exclusivas também pro YouTube, então, fique tranquilo que a gente está trabalhando, deixa o homem cozinhar. bom, eu ia fazer em cima desse artigo da Riot aqui, mas me mandaram, o pessoal da live me mandou o Game Leap, e o Game Leap está muito mais fácil de ver os itens, é um site que eu não conhecia, então parabéns pros caras fazerem um bom trabalho aqui, e a gente vai seguir pelo Game Leap, tá? Então, o Game Leap está bem legal de ver os itens, então vamos seguir por ele. Primeira coisa que você tem que entender pra sessão 14 em relação a item, item mítico acabou, então tudo que você aprendeu e entendeu de item mítico, esquece, não vai existir mais item mítico, não é mais aquele primeiro item que ele vai fazer, vai ser o seu guia na sua build, como você vai começar a sua build, fazer a sua build, esquece isso, e também, obviamente, que se o item mítico some, os itens não necessariamente somem, por exemplo, vai ter item aqui, item mítico que vai sumir mesmo, como é o caso da força do vendaval, mas vai ter item que vai ser transformado num item normal, item que a gente chama de lendário. A diferença do item mítico pro lendário é que o item mítico tinha uma passiva mítica, que fazia com que você tinha mais itens lendários junto com ele, tinha 2, 3, 4 itens, você ia ganhando alguma coisa a mais. Então, teoricamente, isso aqui nerfa os itens míticos, mas, de certo ponto, abre builds, e principalmente, faz com que campeões que talvez não tivessem acesso a itens legais por causa da limitação dos míticos, vão poder experimentar mais itens. Então, bora entender. Ele separou os itens por classe, então nós vamos começar por atiradores, lutadores, encantadores, depois tanques, assassinos, magos, e finalizar com suporte. Eu vou dar um zoom pra ficar melhor ainda pra gente aqui, e a gente começa falando, e vou deixar minha câmera um pouquinho aqui pra cima, pra não entrar no texto. Então, a gente começa falando dos itens de atiradores. Então, atiradores, na sazão 14, a gente vai perder 2 itens. A gente não vai ter mais a força do vendaval, que era um item mítico, e a rage knife. Aqui ele fala rage knife, então ele não falou ainda de ginso, ele fala apenas de rage knife, que é a pequenininha da ginso. E a gente vai ter outros itens que vão aparecer. Então, o primeiro item novo que a gente tem aqui é o terminus. Custo total de 3,200, então um item caro para os atiradores. Ele vai ser feito através de um arco recurvo, uma last whisper, sim, uma last whisper, uma daga e um 750 de gold, que é o recipiente. 40 de AD, 30% de attack speed, e ele vai ter a passiva de sombra, que ataques aplicam 30 de dano ou um hit, mágico. Além disso, ele vai ter justaposição alterna entre danos de luz e trevas a cada hit pra cada ataque. Danos de luz dão de 3 a 5 armor e magic resiste por 5 segundos, até 15 e 25. Danos das trevas dão 6% de armor penetration e magic penetration até 30% por 5 segundos. Legal, é um item que ele obviamente favorece os ADCs que tem muita attack speed, que fazem builds on hit, então é mais um item on hit. Mas ele tem uma pegadinha interessante aqui que eu não sei se vocês entenderam. Que ele é um item que quanto mais você fica na luta, mais e mais ele vai funcionar pra te alternar e deixar você mais tanque, ao mesmo tempo que ele aumenta o seu dano, porque ele vai aumentar a sua penetração. Então, eu consigo ver isso aqui sendo feito por uma série de ADCs, principalmente aqueles que não tem tanto alcance, porque eles vão usar melhor essa resistência e essa armadura. A resistência e a armadura são praticamente pra você não tomar burst, tá? Porque você não vai ser um tanque de AD, mas é bem interessante isso aqui. É realmente muito legal. Um comentário interessante que o Monte mandou no chat, que lembra muito a antiga limite da razão que tinha resistência mágica, mais diferente dessa antiga, essa aqui ela só vai te dar status defensivo se você realmente bater, se você usar do seu campeão na fight. Consigo ver alguns campeões abusando disso aqui de forma estranha, por exemplo, campeões que beneficiam dos dois lados da moeda, como tipo um NAR. Se o NAR faz isso aqui, ele vai conseguir ter um pouquinho dos dois lados. E, obviamente, campeões que não são necessariamente atiradores. Campeões como o Trindamere, campeões como o Mestre I, campeões como o Kai, são campeões que podem funcionar de uma forma muito interessante com esse item. Outro item novo é a Hexplate Experimental. 3.000 de custo. Ela é feita através de um Tunneler, que a gente não sabe o que é, a gente vai saber em breve. E um Maljava Vespertina, mais 600 de Gold. 55 de AD, 20% de Attack Speed, 300 de vida. Então, é um item estranho, porque ele é um item Rank AD. A passiva dele é Charge de Hex Carregado, que se você ganha 30 de acelerar sua habilidade para sua Ultimate, e o Overdrive, depois de cairar sua Ultimate, você ganha 35% de Attack Speed, e 15% de Bonus Movement Speed por 7 segundos. Claramente, um item muito relacionado com campeões ADCs barra lutadores AD que querem usar Ultimate mais vezes, e também que querem aproveitar o pós-Ultimate. Muito obrigado, R. Pires, obrigado pelo seu sub. Estamos aqui no HyperQuest 2.0, aqui na live na roxinha, e você ajudou bastante na nossa meta. Quem ajudar vai ser eternizado no vídeo. Muito obrigado, R. Pires. Tamo junto. Primeiro sub. Então, eu consigo ver alguns bonecos que usariam isso aqui sim, mas não necessariamente atiradores. Eu acho que os atiradores que usariam isso aqui, seria tipo um Draven, algum pick desse jeito. Tô pensando em Vayne, porque ela vai aproveitar e vai ganhar bastante velocidade de ataque, Movement Speed, depois Ultimate, Kaisa também. Mas esses aí são sub-optimal. Quem realmente vai querer esse item não são os atiradores. São os lutadores, tipo o Urgot, porque o Urgot vai querer lutar várias vezes, ele ajuda com Attack Speed, não é ruim. Vida e AD é bom pra ele, e ele vai poder ganhar mais Attack Speed e Movement Speed pós-ult. Obviamente, a gente tem o Knock, que aproveita muito bem isso aqui. Sim, o Urgot, ele usa Attack Speed de alguma forma. Tipo, não é um status ruim pra ele. Não é o melhor status do mundo, e é 20%. 20% é muito pouco. Tipo, por mais que você, obviamente, trava o seu Attack Speed no W, não é ruim ele pegar Attack Speed. Ele tem Move Speed. Quantas vezes o EBD vai fazer esse item, gente? É sério. Ele vai querer ficar lutando mais vezes. Olaf é excelente pra esse item. Olaf é talvez o campeão aí que mais eu consigo pensar. Eu consigo pensar no Olaf, sim. Eu consigo pensar no... Deixa eu ver quem mais que tem... É, que os outros não pegam tanto, mas o Olaf eu acho que é o mais legal. Talvez um trem da Mary em algumas situações. Mas o Olaf eu acho que foi até agora o campeão que eu pensei que faz mais sentido. Trandu também parece bem interessante, tá? Trandu parece bem interessante. Mas eu acho que o Olaf é o campeão desse item aqui. O Nock também aproveita muito. O Nock gosta de ser esse meio Tank, meio Attack Speed. Anjo Guardião, então, a gente vai ter uma mudança no Anjo Guardião, que ele não mais vai ser feito com o reloginho. Então, diga adeus ao... O reloginho, em geral, vai tomar um rework. O que a gente vai ver já aí embaixo. Então, o cronômetro some e entra um... Sigil é como se fosse emblema. É um emblema de aço, mais 900 de gold. E o resto é a mesma coisa, tá, gente? A Guardia Angel é igual. Óbvio que isso aí é um nerf muito grande na GA, porque antes, o que acontecia? Você podia pegar a runa, que te ajudava a ter o reloginho antes. Mas, obviamente, que você perde no Build Path da GA. O Guardia Angel é um item que a Reddit não gosta, tá? Historicamente, porque ele leva... Quando ele tá muito forte, ele leva padrões estranhos de jogo. Então, se perde porque você perde o reloginho na Build Path. O legal da Guardia Angel é justamente isso, que você... Você podia comprar um reloginho, o cronômetro, ou ter o cronômetro na runa, e ter um pouco de resistência, porque a Guardia Angel é um item... Gente, Anjo Guardião é um item que você faz quando você está na frente. Guardia Angel atrás não existe. Quer dizer, existir existe, mas não é bom, entendeu? Então, Anjo Guardião é um item que se faz quando você está na frente. Você quer ser mais agressivo, quer trocar a sua morte, e geralmente é de final de jogo. Então, fazia sentido você ter o reloginho, o cronômetro, usar o cronômetro, e depois fazer o Anjo Guardião. Então, isso aqui é um nerf, mas que continua sendo um item muito bom, por exemplo, pra um NAR no final do jogo, que tá ganhando o jogo, pra um ADC que não tá conseguindo sobreviver na fight contra assassino. Então, tem seu valor. Phantom Dancer, aí a Phantom Dancer, aparentemente, não mudou, e se mudou foi algum status. Eu estou lendo aqui, não achei nada que necessariamente... não vi que mudou necessariamente alguma coisa aqui. Acho que a receita mudou, na realidade. Deixa eu ver aqui. O efeito, ataques ganham... Não, o efeito já era esse aqui. Eu não vou até pegar, vou pegar a Phantom Dancer atual aqui, pra gente... pra gente olhar. Ó, essa Phantom Dancer atual. A Build Path, que nem eu falei, foi o que mudou, que era Zelo, agora é Cloak of Agility, então é um pouco mais fácil de fazer. O preço é o mesmo. E o efeito era o mesmo, só mudava os valores, né? Que era até quatro ataques, agora... ele... você vai ganhando aos poucos. É, isso aqui mudou, de fato. Antigamente, você ganhava, né? O Move Speed, até quatro stacks, quando você batia quatro stacks, você ganhava o Attack Speed. Mas os valores mudaram, sim. Agora é 35%. Então, o que que mudou, só pra essa maluquice toda? Mudou a receita do item, que antes era feito com um zelo, e o que que ela fazia antes? Que você batia até quatro vezes, e pra cada vez que você batia, você ganhando velocidade de movimento. E na quarto hit, na quarta vez que você batia, que na verdade foi o dedo errado, no quarto hit, você também ganhava 30% de velocidade de ataque. Agora, você ganha um pouco mais de Move Speed, e, é, que é, na verdade, que é um Move Speed que tá no item, né? Então não vai aumentando. Os ataques básicos só aumentam, o seu ataque speed em geral. Resumindo, o item está muito melhor. Isso aqui é um item infinitamente melhor, tá? Do que era antes. Mas, vamos falar sobre o PD, se faz sentido ou não fazer PD. A PD, ela é um item que ela vai funcionar em metas, onde as builds permitem isso, e existem campeões hoje em dia que fazem PD. Já existem. Então eu acredito que mais campeões vão experimentar com a PD. PD é um excelente segundo, terceiro item para os campeões que não precisam de fazer um, não precisavam, né, de fazer um mítico, e como não vai ter agora, acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser um bom item. Vamos ver os orizinhos de AD para a gente entender. É, Gume do Infinito, custo total, R$3,300. Eu vou abrindo, eu vou abrindo aos poucos aqui, os itens, porque tem coisa que, tipo assim, eu não vou saber de cabeça, mas o Gume do Infinito, ele ficou 100 de gold mais barato, isso aí já deu para entender. O recipiente é o mesmo, 65 de AD, 20% de crítica, 45% de crítica. O que mudou aqui, que a gente não tem mais a passiva mítica, né, não existe mais a passiva mítica. Então ele ficou 100 de gold mais barato, mas perdeu a passiva mítica. Esse é o resumo. Navori, que é um item, inclusive, muito perigoso, porque, assim, a Navori, todos os campeões que gostavam de Navori no meta, eles, inevitavelmente, se a Navori estava forte, eles saíam do controle. E agora a Navori não deixa de ser um item mítico. Isso significa que você, pela primeira vez, né, vai poder ter Navori, que antigamente você não tinha, porque eram itens míticos, você vai poder ter Navori e Gume na mesma build. Se não tiver nada escrito aqui que você não pode, você vai poder ter os dois itens caríssimos, mas que você vai poder fazer os dois, né. Então, alguns campeões vão se beneficiar muito agressivamente disso, como, por exemplo, Lucian, Trindamere, etc. Então vamos ver como é que funciona, porque o que acontece? Tem que ver o nome da passiva. A passiva do Gume, ela não tem nenhum nome. Ela, tipo, é só Critical Strike Damage. Então, isso aqui não... Como é que funciona no LoL? A passiva, ela tem um nome. Por exemplo, se a passiva tiver o nome Transcendência, mesmo que ela faça coisas diferentes em itens diferentes, em quantidade diferentes, por exemplo, a passiva Rock Solid, que é uma passiva de armadura. Ela tem valores diferentes, mas tem o mesmo nome, então não estaca. Mas se os nomes forem diferentes, está valendo. Não tem nada no Gume. Então o Gume estaca sim com a Navori. A Navori, ela continua com o recipiente igual, na realidade, deixa eu ver se é igualzinho, que é Martelo, BF, Cloak. Também barateou 100 de Gold, porque não tem mais a passiva Mythica dela, de 5 de vó, de ataque damage para cada Mythico. 60 de AD, é, me ultimulou um pouquinho dos valores, né? 60 de AD, 20% de crítica ou 15% de... 15 de ability race, perdão. Transcendência, esses ataques reduzem os cooldowns, suas habilidades não te mate por 12% do cooldown dele, antes era 15, e em permanência as habilidades dão a 0% igual até 20% baseado de dano a mais em crítica. Resumindo, é a Navori, sem tirar nem colocar. Muito obrigado, Catito9697, obrigado aqui pelo apoio no vídeo, mais um aí que tá chegando, e isso aí ajuda muito o canal, se ele tá sendo eternizado aqui no vídeo. Então, bem legal, é... E antes, é, antes o Gume a Navori não era místico, também era proibido. Sim, mas antes deixava bem claro que era proibido, né? Agora eu não sei se vai ser, a gente vai ter que ver. Eu acredito, conhecendo a Riot, que eles não vão, é... não vão limitar o Gume e a Navori, tá? Porque, assim, é muito chato pra eles, né, limitarem isso, mas pode ser que limitem. Eu acho que eles vão... Até eles me falarem que eles não vão limitar o Gume e a Navori, eu vou assumir que não vão. Mas, mesmo se limitarem, ainda são dois itens muito, muito bons, tá? São itens que são muito bons, independente se eles, estiverem juntos, são OP. Mas, em geral, né? Vamos ver se eles vão funcionar. Lógico, tem campeões infinitos que você pode pensar, Zaya, GP, Trend America, e seus dois itens poderem ser feitos juntos. Mas eu vou dar o disclaimer aqui, deixando claro. Até a Riot falar, não dá pra ter certeza se eu vou dar pra fazer ou não. Não tem nada escrito no datamining que dá ou não pra fazer. E aí, assim que testarem e falarem, ó, no PBA tá dando pra fazer, não tá dando, aí a gente vai saber. Mas a gente não tem essa informação, eu não tenho nesse momento. Se você tiver, fala nos comentários. Mata Kraken. Mata Kraken, também, outro item que, é... Eu tô tendo uma lista de itens super ultra fortes e que impactaram o ano, né? Mata Kraken, ele custava 3 mil de gold, continua a custar a mesma coisa, continua sendo um Mal Java, uma Cloak e um Arco Recurvo, então, ainda estamos na mesma. Em questão de efeito do Mata Kraken, Bring Down, mesmo efeito, seu terceiro ataque dá 36 de dano, antigamente ele dava 35, 85 baseado no nível, agora ele dá... É, ainda 35, 85 baseado no nível, 35% de AD, 100% de AD, bônus Physical Damage, ok, ok, triggers adicionais no semi-target, aumentam o dano por... É, mesma coisa. Então, o Navori, o Bumi e o Kraken Slayer, muito parecidos. Agora vamos para a coletora, um item polêmico, ninguém lembra mais das tretas da coletora, né? Antigamente o pessoal ele tava muito inflamado com o bagulho de fazer a coletora. A coletora tem seu espaço, vamos ver se continua o mesmo Recipe, então, 3 mil de gold, a mesma coisa, punhalça, rilhado, picareta e Cloak, e Fagility, a mesma coisa, os status, um pouquinho melhores, a Lethality, um pouquinho menor, e a mesma coisa, só que trocaram as passivas, que a gente chamava Death and Texas, agora é Death, seus danos, executam alvos com menos 5% de coisa, e Champion Kills, é, só separou pra ficar mostrando que são duas coisas diferentes, mas é o mesmo item. Então, a 15 tem uma outra grande mudança, a Gensou, ela não só deixa de ser mítica, como também, ela deixa de ter a Rage Knife, você lembra, você lembra, a faquinha da Gensou? Então, ela não tem mais essa faquinhazinha no Recipe dela, e isso é algo importante, porque essa faquinha, ela era um item extremamente impactante pra você ter no começo do jogo, você conseguia rapidamente fazer essa faquinha, e com a faquinha, você passava a Line Phase, você conseguia ter um item que já te ajudava a ter essa Mini Gensou na mão, então, já é uma mudança bem interessante aqui na Gensou, Rage Blade, vamos ver se tem mais alguma coisa, custo dela, 3,200 foi pra 3,000, ela deixa de ter a faquinha, e agora tem um machado Terra Mestre no Build Path, deixa de ter uma picareta que tem uma espada longa e custa 1,50 pra fechar. Os status dela estão bem parecidos, continua aplicando 30 de dano ao Magic Hit, e ataques básicos dão 8% de ataque speed, destacando até 4 vezes, quando for estacado, cara de terceiro ataque aplique seus efeitos, então, isso aqui é a mesma coisa. Cara, assim, de item de atirador, o que que eu acho que vai acontecer? Ó, os itens que estão claramente muito mais fortes, por mais que você não tenha a faquinha, isso é uma Gensou barata, você pode fazer, né, de novo, a Riot, ela tem que especificar o que dá ou não pra fazer, porque, antigamente, o que que a Riot especificava? Que você pode fazer só um item que eles chamam de modificador de Critical ou Capstone que eles falam, né, Maxman's Capstone. Então, tem que ver o que vai dar pra você misturar, mas, essa Guinness tá muito forte, a Goletora é a mesma coisa, todos os itens de AD parecem muito bons, e os itens novos de AD, principalmente esse aqui, se você puder fazer um Terminus e uma Guinness na mesma build, por exemplo, Matakraken, Terminus, Guinness, são 3 itens on-hit fortíssimos, que você consegue fazer na mesma build. Então, existe um potencial interessante aqui, bem interessante. A Guinness se torna um item mais barato, ajuda a Kog, ajuda todo mundo, então, não consigo ver nenhum caminho claro pra um tipo de AD ficar mais forte, mas parece que os ades on-hit estão muito bem servidos. Os de Grit também estão legais, mas os on-hit parecem muito bem servidos com itens baratos. Muito obrigado, Izu, muito obrigado pelo seu sub aí no canal, também ajudando, enquanto a gente passa aqui pros lutadores eternizados, querido. É, obviamente que Mestre I é um campeão que super beneficia com isso aqui, tá? Absurdo. Então, itens lutadores, a gente vai ter alguns itens removidos, então a gente tem, olha só, Hemodrenário, meu Deus, eu sempre falo de Vini Sanders na minha cabeça, mas eu esqueço o nome do... Ruptor Divino, o Chicote Ferrifarpo e o Alvorecer de Pratânia removidos. a gente sabe muito bem o que que é, Ruptor também a gente sabe, o Chicote é o que fazia tanto o Madrenário quanto o quebra-passos e o Alvorecer de Pratânia é o item da da Bandana Mercurial do Lutador, que é uma massa, né, é um tipo um porrete com espeto do Bordecaiser que você fazia. é um da QSS, isso, da QSS só que tinha atirador. Um zerado nos itens menos feitos do League of Legends, tá? Então a gente perde esses itens, mas a gente vai ganhar algumas outras coisas. A gente vai ganhar Sandwich Sky, que seria algo como céu estilhaçado, que é uma lança que custa 3.100 de ouro, ela usa esse Tunneler que a gente vai ver o que é já já, Martelo de Calvo de 900 de Gold, dá 55 de AD, 15 de aceleração de habilidade e 300 de vida. A passiva dela é o golpe da luz do lume escudo. O primeiro ataque contra um campeão vai gritar por 150% de dano e curar 110% do base AD mais 8% da vida perdida. Então, isso aqui é forte, tá? Isso aqui é bem forte, porque mesmo que o seu... Vamos lá. se o seu lutador ele nunca vai fazer critical, esse item é muito bom pra ele. Peraí, como sim, o item faz você acreditar exatamente. Você não precisa de estar cantando pra querer esse item. Você vai querer só um hit de critical garantido sempre. Ele não fala o cooldown, que tá aqui, né? Mas eu consigo imaginar esse item facilmente entrando uma série de campeões. Série, série de campeões. Por exemplo, eu consigo imaginar isso aqui entrando no Renekton, eu consigo imaginar isso aqui entrando num Jarvan, eu consigo imaginar isso aqui entrando numa Fiora, eu consigo imaginar isso aqui entrando numa Camille. Primeiros lutadores funcionam com isso aqui bem. Um Nasus critando o primeiro hit dele, um hit absurdo. Tipo, isso aqui é um item muito bom. Joko, posso fazer esse item em atirador? Então, poder você pode, mas será que você vai querer vida, ability haste, ataque damage sem ataque quem sabe, mas, de novo, pra campeões que não querem critical, mas que querem os estados acima, se beneficiam desse critical inicial nesse burst, os lutadores estão muito bem servidos com esse item, um item muito bom, muito forte, bem interessante. A parte de curar o HP, ela é interessante também, porque você vai curar o dano que você toma até chegar em alguém, né? Então, bem legal. Graves é potencialmente um campeão perigoso com isso aqui, tá? Lembrando que pra você tirar o máximo desse item, você tem que ter um dano base AD alto, pra melhorar o quanto você usa esse item, e obviamente que você tem que ter uma vida alta pra poder aproveitar a ideia da vida perdida, né? Tiamati reganhou a ativa, meu Deus, eu vou falar pra vocês esse negócio que eu levantei aqui, dá pra voltar a jogar de ringer agora, tá? Increditável, que coisa legal, a gente perdeu o ferrifarpa, a gente perdeu no caso o é, o chicote, né? Mas a gente ganha de volta a Tiamati, cara, combate de ringer com Tiamati é sempre mais legal, mas todo mundo gosta de ativar a Tiamati, é muito gostosinho, juro por Deus, é muito legal, custo total, 1200 de gold, long, long, 100% de gold, 500 de gold, ataques dão, 40% de adeira, e você pode ativar pra fazer acontecer 10 segundos de cooldown, legal demais, todos os campeões amam combar isso aqui, Camille, Fiora, Renga, legal, Rachi ouviu, a Hydra também ganhou ativa de volta, belezinha, a Hydra tá com Lifesteal, ele não fala o que que é, se é Omnivamp, mas isso aqui é muito legal, mesma coisa a Hydra Titânica também você pode ativar, muito legal, parabéns aí pra Riot fazendo uma boa mudança, e aqui vamos pra itens problemáticos, escudo Hex Nitro, 3 mil de gold, 3 mil de gold, tunneler mais, ao Java Vespertina mais 600 mil de gold, 35 de adeira, 20% de attack speed, 300 de vida, ganha 30 de ultimate, na ability race, se não te casas as ultimate, você ganha 35% de attack speed, e 15% de bomba super speed, e aí eu te vi, esse item é extremamente parecido com esse aqui, muito parecido, e é o mesmo recipe, qual que é a diferença, 35 de ad, 25% de attack speed, 300 de vida, é diferente, é porque 55, 20, 300, aqui, 55, 20, 300, temos um, temos um, temos um, uma mudança aqui, temos um item, acho que achamos um erro no site, não, eu não sei gente, porque o item, ele parece ter o mesmo nome, tá, just saying, eu li, são exatamente as mesmas coisas, não é para o 2v2v2, é, pode ser, mas, é o mesmo item, eu vi segundo no pb, é, mas, parece o mesmo item, pode ser o mesmo item, depois ele só mudou de nome, né, ó, olha o tunneler aqui, o item que faz vários, de skin view aí, total de 1.100 de gold, total long rubi de cristal, 350 de gold, 15 de ad, 250 de vida, ok, é um abraquinho, quebra cascos, um problema, agora ele é feito com tunneler, nether chat, que é o item que a gente não conhece ainda, picareta, e 125 de gold, 65 de ad, 350 de vida, 5% de move speed, skipper, ataque básico, dá um stack, máximo de 5, atacar um inimigo, um monstro épico, quando tem máximo stack, consome todos para dar, 150% do base ad, bônus damage aumentado, 400%, ok, e as, os minions seed, super minions, dão, ganham mais armamento que existe, ok, temos uma mudança bem grande, muito obrigado Orit, obrigado pelo seu sub, e a, precisa ter nos dado aqui no vídeo, obrigado por ajudar, então, só para fazer um, meia culpa aqui, do que que era o quebra pasco, quebra cascos, o quebra cascos, ele foi um item que, gerou muito problema para Riot, esse ano, tá gente, porque, agora no final, com o Ione, no mundial, a gente conseguiu ver isso sim, a passiva dele, que era o Boarding Party, que era a passiva de levar a torre, ela tinha, dois pontos nela, ela tinha, segunda parte, que faz com que os minions, sejam mais resistentes, os minions de seed, e os minions, super minion, mas ele tinha, a primeira parte, que era a problemática, que ela dizia, enquanto, não houver campeões aliados, até 1400 unidades em você, você ganha, essência mágica armadura, e 20% de dano, contra estruturas, então, essa parte mudou, esse começo, então, mudou a build path também, né, mas essa parte mudou, ao invés de você ganhar, dano contra estruturas, e você ganhar armadura e merda, quando você está sozinho, você agora, tem seus ataques básicos, te dando uma stack até 5, e atacar um campeão inimigo, ou um monstro épico, quando você estiver em stacks máximas, consome todas as stacks, para causar, 150% do seu base AD, bônus físico, é o damage, em uma unidade de 400%, contra estruturas, o que que isso aqui, quer dizer? Que, não necessariamente, esse item vai deixar mais tanque, quando você estiver sozinho, que era um dos problemas do item, mas, ele vai ser um item, que não vai necessariamente, fazer com que você, seja fraco em team fight, que você vai ter esses stacks, para usar em contra campeões, e causar dano, base bônus alto, numa luta em equipe, então, teoricamente, esse item, ele foi nerfado, ele está pior, para um split pusher, mas, ele, é menos punitivo, com um split pusher, jogar em time, esse aqui, é um item muito legal, para o Nara agora, porque, o Nara, ele queria fazer os dois, ele queria jogar team fight, e splitar, mas, ele não tem mais, essa relação, com você estar, próximo dos aliados, ele não te pune, por estar próximo dos aliados, mas ele, obviamente, é um item bom, para o split, ele é melhor, para o split, mas, ele deixa de ser tão, agressivamente, melhor para o split, então, retiraram os extremos, e ele agora, não te pune, por juntar, para uma team fight, esse item, ficou mais saudável, parabéns, de novo, muito obrigado, Muxila BR, obrigado aí, pelo seu sub, estamos juntos aí, em um mês, e você ajudou o canal, logo está eternizado aqui, estamos aí, batendo nossas metas, dia após dia, brigadão, querido, excelente mudança, tá, fazer um jogo, ser muito mais saudável, gostei bastante, quebra passos, ele agora, é feito com, fago, picareta, adaga, e ele tem a, calma aí, vamos com calma, nisso aqui, que isso aqui, isso aqui, me deu um mini sustinho, eu li rápido, eu li um pouquinho rápido, mas eu, tive um mini sustinho, vamos ver aqui, vamos pegar o comparativo, ele custava, 3.300 de gold, agora ele custa 3.000, então, reduziu o custo, os status dele, estão bem parecidos, para ser bem sincero, ele perdeu só a aceleração de habilidade, antes ele dava, 175% do seu base AD, dando danos dos inimigos, e uma lentidão de 40% neles, com 15 segundos de cooldown, agora ele vai dar, 25% de lentidão, então de 40% vai para 25%, e você ganha 20% de bônus movement speed, por campeão acertado, que decai ao idade de 2 segundos, pode mover enquanto caça, 15 segundos de cooldown, eu assustei, e causar dano físico, faz com que, você ganhe 20% de move speed, eu assustei, porque, pô, isso aqui é bem move speed, não é o dash, mas é constante move speed, se você usar no meio da galera, você vai ganhar 125% de bônus, por speed, é muita coisa, seu champion vai voar, um recarim da vida, um UDI, item interessante, para esses campeões, o izan de limite da razão, baratíssimo, 2.900 de gold, ainda faz com o negatron, 50% de attack speed, 50% de magic resiste, 20% de tenacity, tenacity, que, que que é isso, a Riot é muito doida cara, que eles vão meter tenacity, para quem não sabia, o limite da razão, ele custava antes, 3.200 de gold, então eles baratearam em 300, comparativamente, o que o limite da razão, ele tinha, antes, o Frey, que era essa passiva dele aqui, ela dava de 15 a 80 de dano, e te dava 20 de move speed, por 2 segundos, essa era a passiva dessa aqui, eles nerfaram, muito a passiva desse item, porque ela não escala mais com nível, ela dá só 15, e ela não dá mais move speed, em compensação, esse item agora, dá mais attack speed, dá muito mais magic resiste, dá de 40 para 50, e, ao invés de dar AD, ela dá tenacidade, então eles transformaram, o limite da razão, em um item de, lutador, os lutadores vão amar esse item, não me entendo errado, a Irelia gosta desse item, a Camille curte esse item, mas assim, ele não é um item 1 hit mais, eu acredito que isso aqui, para, tipo, builds on hit de atirador, no caso, eu acredito que isso aqui, vai deixar, muita gente decepcionada, porque, do mesmo jeito que você não, você não vai lembrar de, por isso que eles fizeram esse item aqui, esse item do arco, o primeiro arco que eles mostraram, o Terminus, ele é o item para substituir, o limite da razão, nas builds on hit, porque vai fazer falta, para os atiradores, mas os lutadores, eles agradecem, força da trindade, deixa de ser mítica, 3.183 de gold, então temos aí, Fulgor, Fago, e Machado Terra Mestre, Pensa de AD, 33% de attack speed, Spell Blade, praticamente a mesma coisa, gente, é só os status que mudam, mas é a mesma ideia, Cutelo Negro, vamos lá, 3.000 de gold, aí vai ser, uma gema ardente, Kalf, de longswords 750, Carve, causar dano físico para um campeão, aplica um stack de 4% de redução de ar, por 6 segundos, até o máximo de 24%, perdeu um pouco de, aceleração de habilidade, no caso da, é isso aqui, tinha aceleração de habilidade, tinha um pouquinho mais, aqui também achei um pouquinho mais, e furou atacar a humanidade, do 20 move speed, o que eu tinha lido, é que o Cutelo, não vai estacar mais, com os outros, é, isso, jogou super bem, não vai mais estacar, com os outros, os outros itens, né, Cutelo vai, os itens de redução de armadura, não sei se vai ter isso aqui, é, só para dar um contexto, o Cutelo, ele vai considerado, o melhor item, um dos melhores itens, né, para o lutador, porque ele dava, 30 de aceleração de habilidade, então ele está dando 15, eu vi umas conversas, de uma galera, falando que, realmente, o, aceleração de habilidade, diminuiu bastante, no jogo, tá, então, não só do Cutelo, mas de outras coisas, também, a gente vai ver aqui embaixo, mas o Cutelo, continua um bom item, lança de Shojin, 3.100 de gold, suas habilidades no ultimate, tem 15% de habilidade, Rage, acertar spells, esse aqui é novo, te dão stack até 3, suas magias, dão 3% de, dano aumentado, por causa do stack, até 9, olha só, é completamente diferente, né, a lança de Shojin, é um item perigosíssimo, é considerada, é, um item que a Riot ama, tá, a Riot realmente, ama de paixão, a lança de Shojin, parece que ela, ama o item, e quem usa também, o que ela tinha antes, era a exigência, que você ganhava de, de move speed, baseada na sua vida perdida, então ela perde isso, e ela ganha, uma coisa muito melhor, que essas spells, darem mais dano, esse aqui é o item, definitivo da Riven, tá, é o item definitivo da Riven, é o item muito bom, para a Renekton, ela continua, muito boa nos campeões, que ela estava colocado, e se torna um item, muito melhor para o Ezreal também, embora ele não vai querer pegar HP, mas se torna um item, muito melhor para ele, porque pode dar parte de spells, pago, mesma coisa, só deve ser mudado, foi custo, a gente tem o, que nem eu falei, o Sigil, o Sigil é emblema, de, 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 total 1.200, Long, Cloth, 500 gold, novo item, meio termo, Dança da Morte, então, Dança da Morte é o item que eu tenho que ver, porque Dança da Morte, antes de eu ir para a Espada do Rei, Dança da Morte é um item que muda bastante, é um item que, ele tende a, mudar em todas as temporadas, então, então, ele deixa, para variar, mudou, então, ele tem martelo de calfe, 900 de gold, e um desse de cima, né, 25 de AD, 15 de ability race, fenda de arma, ok, pediu um pouquinho de armadura, ignorador, 30% de mili, de dano, é dado a você, durante, 3 segundos, então, isso aqui, é a mesma coisa, que tinha antes, né, quando o campeão, que você causou dano, desde 3 segundos, morre, limpa isso aqui, e te cura, igual ao seu bônus AD, item em performance diferente, para o mili e range, mesma coisa, deficiência não mudou, aqui mudou, aqui eu vi essa mudança aqui, de 15% é, que ele não mostrou, mas, é, é diferente, mas deve ser isso, aí não mudou, praticamente não mudou, agora, vamos ver a espada do Redestruído, é uma das maiores mudanças aqui, tá, custo total, 3,200, seto vampiro, arco, recurvo, picareta, mas de AD, 25% de attack speed, 8% de life steal, prestem atenção, ataques aplicam um adicional de 12% da vida atual, de dano físico ou hit, então, para quem não lembra, a espada do rei, ela era um item clássico, para atiradores principalmente, mas também para lutadores, e, ela causar dano na vida atual do alvo, é, querendo ou não, é, o que ela, eu não sei, aqui está estranho, tá, será que não está no outro site, porque eu cheguei a ver, a espada do Redestruído, eu tinha lido em outro site, que eles iam mudar, alguma coisa na passiva aqui, será que eu li errado isso aqui, não sei, eu tinha lido que eles iam mudar, esta passiva aqui, mas aparentemente, continua a mesma coisa, de 12% da vida atual do alvo, o máximo de dano em monstros da jungle, é 60, e a de baixo, essa aqui, eu tinha quase certeza que ia mudar, essa aqui de fato mudou, antigamente, a passiva da espada do rei, o que ela fazia, ela dava um bônus ou um hit, ela dava um dano ou um hit, de 40 a 103, quando você estacava 3 vezes, e, ela te dava lentidão no alvo, enquanto te dava velocidade de movimento, agora, o que ela vai fazer, é só dar lentidão no alvo, e é isso, com 15 segundos de cooldown, antes era 30, né, sendo bem sincero, um dos maiores nerfs, que tem de todos até aqui, a espada do rei, tem uma explicação, para a espada do rei, ter sido nerfada, mas, primeiro ataque básico, isso, tem uma explicação, para a espada do rei, antigamente, que antigamente, como é que funcionava a espada do rei, antigamente não, atual, né, que no terceiro hit, você consumia, os 3 stacks que colocava, e, dava lentidão no alvo, ganhava o speed, então, teoricamente, essa espada do rei aqui, ela é um pouquinho melhor, para abrir uma fight, o ADC começar a bater, mas ela é um pouquinho melhor, na ideia do ramp, e, é obviamente, muito pior, overall, é um efeito pior, porque ele só dá lentidão no alvo, ou dava lentidão no alvo, dava move speed, e tinha um dano, ou um hit, então, é, claramente, bem pior, tá, eles querem que ela seja um item de lutador, o que é estranho, porque, a maioria dos lutadores, normalmente não faz isso, elas querem tirar da mão dos ADCs, e ela foi nervada, que nem eu expliquei, porque, senão, seria um item muito mais forte, né, do que os itens de, os outros itens, porque, o que segurava a espada do rei, que ela não era mítica, então, é a vida, uma coisa que me falaram no chat, que eu não tinha percebido, que o, o Marps mandou, é que os itens de Hydra, eles perderam a aplicação em spells, então, eu, não vi isso aqui, ó, dá 80% do dano de AD, de dano nos inimigos, e só aplica life shield, não, tá escrito que isso aqui, ataques, né, é que aí, é difícil de, de colocar o que que ataques são, né, ataques é complicado, né, ataques é complicado, mas, eu acho que é ataque básico, ataques é um jeito muito colocado, mas, de fato, se você for olhar a Hydra, a Hydra atual, né, que é uma das coisas, inclusive, que faz essa Hydra ser desbalanceada, que eu acho que não devia ter feito, é que a Hydra atual, ela tem ataques básicos, e dano de habilidade, então, ela procava nos dois, então, teoricamente, a gente tem realmente um retorno às origens, a Hydra volta a funcionar só em autoataque, itens de encantador, e mudanças da sazão 14, itens removidos, então, temos o putrificador, quintec, um dos itens mais roubados, removidos, e o cálice da harmonia, uau, esse cálice da harmonia aqui, gente, ele durou pouquíssimo tempo, tá, ele não, o pouco de tempo que ele durou, ele já foi embora, a gente vai ter agora, Glow Emote, que é tipo, como se fosse, eu não sei como é que, Mote, qual que é a tradução de Mote, mas, seria frasco, frasco brilhante, que usa 250 de gold, dá 5 de Ability Race, Uau, a gente tem um item que só dá a Ability Race, novidade, e, itens novos, primeiro a gente tem Downcore, que deve ser tipo, é, Core é como se fosse centro, cerne, né, deve ser cerne da madrugada, eu não sei como é que, como é que ele vai, traduzir isso aqui, cara, Downcore é complicado, isso aqui, deixa para o grupo de tradução, para fazer, é um item de 2 de 700, feito com o, espelho de Bandópolis, espelho de, ah, que que é isso, espelho de Bandópolis, espelho de Bandópolis, 700 de gold, olha só, muito obrigado, quem veio do Fazer Nerdice, muito obrigado, Elba, Elba, estava assistindo você, hoje de manhã, gente, eu não perco um vídeo do Elba, sabe que vídeo, não sei se você está me ouvindo aqui, Elba, mas, o vídeo que eu estava assistindo, enquanto eu estava caminhando de manhã, no supermercado, era o seu vídeo falando sobre planos de saúde, então, é um vídeo onde você comentava sobre, suas opções em relação ao plano de saúde, onde você falava, por exemplo, da ideia da, que você tem o problema de retina, sobre o seu, óculos, que, na verdade, a cirurgia que você fez, você usava óculos antes, e como isso te ajudava, e você também, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, sim, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, de fato, e eu vou te falar que a minha opinião é muito parecida com a sua, não, eu acho que tem algumas, pequenas nuances, na sua, na opinião ali, mas eu concordo em grande parte com o que você falou, por isso que eu fiquei extremamente feliz de, de ouvir esse vídeo, porque, eu falei, cara, eu estou ouvindo um vídeo, de um cara que eu, pô, você tem um mega background em RH, já acompanho todos os vídeos, de RH, então, eu estou ligado nisso, e, da nossa parte do médico, tem muita coisa ali que você nem falou, por exemplo, tem toda a questão da relação dos convênios com, fazendo a minha decisão que eu tomei para mim, justamente, não, você foi perfeito, e, tem também toda a relação dos convênios com, as medicações, então, existe todo um lobby farmacêutico em cima disso também, tá, então, é o buraco, eles não estão aqui embaixo, porque, às vezes, é, eles direcionam coisas para as pessoas, às vezes, eles no direcionam a mente de coisas para as pessoas, mas, é uma longa história, que é, que dá para a gente conversar assim, uma noite inteira, sobre, a, indústria farmacêutica, que são, o capeta, literalmente, mas a vida é assim, também precisamos delas, tomam remédio, tem remédio aqui, ó, tem remédio para, para hernia de disco, tem remédio aqui para muita coisa, mas, vida, eu já vi, eu já estive em consultório por um tempo, eu já, posso te falar que eu já vi muita coisa estranha, mas, é a vida, inclusive, uma coisa eu posso falar, então, para terminar, para falar que eu não falei, isso é normal, tá, pô, a gente fica numa situação muito difícil, porque eu atendi muito tempo pelo SUS, e, o SUS, assim como você fala no vídeo, ele é, muito bom, para algumas coisas, para as coisas, você foi perfeito, inclusive, no que você falou, o SUS, ele é muito bom, para tratar as coisas mais urgentes, média, a grande urgência, mas, realmente, a parte de prevenção, a gente não, ainda não consegue fazer isso tanto, embora, em alguns lugares, comunidades funcionam, desculpa, desculpa, é, durante esse devaneio, mas, o canal é meu, eu, acho que eu posso também, um pouco além, e eu gosto muito do Elber, eu gostei muito do vídeo dele, inclusive, eu vou deixar o link, do, desse vídeo, que eu falei, dele na descrição, o canal do Elber é todo bom, vocês podem assistir, todo mundo que estiver lá, eu vou mandar aqui no chat também, é, da Rochim, então, é, continuando, esse aqui é o site do Elber, para quem, o, o, o YouTube do Elber, para quem não conhece, muitas vezes, quando, Auro Núcleo, vai chamar esse item, legal, muitas vezes, eu jogo a Magic, eu jogo a Arena hoje em dia, mas um dia eu vou voltar, um dia o Elber vai, você me convencer a voltar, muitas vezes, a gente, no SUS, a gente era obrigado a, por uma questão de comunidades carentes, eu atendi muito em comunidade carente, a gente era obrigado a, dançar na mão das indústrias farmacêuticas, porque, muitas vezes, a gente sabia que a população não tinha dinheiro para comprar medicação, e as amostras grátis que a indústria farmacêutica dava para a gente, eram, o que salvava muita gente, e isso era, muito, muito importante, eu não sei se vocês conseguem mensurar, quanto que uma comunidade carente, as amostras grátis, de uma indústria, X ou Y, são, tipo, a salvação para uma pessoa, que não tem dinheiro para isso, então, é um assunto muito complicado, então, meio que a gente tinha que, sei lá, a gente tinha que implorar, para, para os representantes, para trazerem amostras, e, era uma situação muito esquisita, se você, se você, olhar de fora essa situação, essa é uma situação muito complicada, em geral, mas, isso aí é história para outro vídeo, se um dia, a gente possa falar no live do El, para a gente conversa, ou, posso fazer vídeo sobre medicina também, aqui também, mas, são situações muito complicadas, viu gente, são situações que, para lembrar, me dá um arrepio, o Law é mais simples que isso, mas, muito obrigado ao El de novo, e, vamos voltar aqui, que tem bastante item para a gente falar, então, tá, esse aqui, que é o Auricore, foi um bom jeito de falar o item, acho que é um bom jeito de falar o item, não dá para saber, a Riot vai traduzir, é, dois espelhos de Bandle City, é, esquisito, dos espelhos de Bandopolis, né, é esquisito, esquisitíssimo, tá 40 de Ability Power, 20 de Ability Raise, 150% de Mana Regeneration, tá 30% de Shield Power, e Ability Power por 100 de Base Mana Regeneration, o que é, esquisito, e ele, ganha 18 de aceleração de habilidade da Summoner, item muito estranho, rapaziada, acho que esse é o item mais estranho, que a gente leu aqui, tá, eu realmente não consigo achar, quem gostaria de usar esse item, nem pelo BuildPath, ele fala, ó, ele fala que é para encantadores, mas, é difícil de eu pensar, eu consigo entender, os encantadores, querendo usar isso, é porque, não faz sentido, não faz sentido, vou até beber um pouco, antes de colocar, que é o seguinte, o item, Ivern, Ivern é um dos que eu, talvez pense, mas você vai, o I, perfeito para o Ivern, esse é o melhor, você foi incrível, judeu de balaclava, é o nome do cara, Ivern é o único campeão, que eu consigo olhar para esse item, e falar que ele, aproveita tudo do item, por quê? porque, quando o item, propõe, 40 de ability power, 20 de ability race, 150% de mana regeneration, num champion, que vai querer continuar, ter mana regeneration, porque você ganha 3 de ability, 3 de heal, de shield power, por ability power, por 100, e 100 de base mana regeneration, tem que ser um item, tem que ser um champion, que quer fazer, AP, que quer, fazer bota ioniana, e que quer, usar a summoner o tempo todo, e tipo, você pensa numa zona, a zona não quer ficar usando a summoner o tempo todo, tipo, ela vai gostar muito, disso aqui para cima, ela não vai gostar da summoner o tempo todo, agora, se você, olha para um Ivern, o Ivern vai gostar muito, por quê? porque ele vai querer esmaitar mais vezes, para fazer os campos, então, para o Ivern isso aqui é muito bom, ele aproveita 100% do item, ele aproveita literalmente 100% do item, do início até o fim, mas é um item bom realmente, para a zona, para a karma, para a Nami, mas é um item excepcional, para o Ivern, livrinho comba, livrinho comba muito, mas livrinho não é, uma summoner comum, para suportes, em casos muito raros, foi usado livrinho para suporte, talvez aí, inicie-se aí, uma nova ideia de meta, mas, é um item, que nem eu tinha comentado, muito estranho, é o item mais estranho, como um todo, que eu vi até aqui, Egos de Elia, Egos de Elia, ele teve a disfonância removida, porque mudou, a Build Path, não tem mais o, o, o Calice, e ele continua a causar um dano no campeão, de dar uma Soul Charge, até o máximo de 3, antes era 2, se não me engano, você cura, ou ajudar um aliado, consome as Shards, cura e dá dano, mesmo item, mesma ideia, só mudou, que não tem mais o, o, o Calice, muito barato, isso aqui é um item, ele não era barato assim, não, o que é isso aqui, não, 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 esse aqui, esse item não era 2,200, esse era 2,300, 2,200 é sacanagem, 2,200 gente, é sacanagem, 2,200 é sacanagem, é muito barato, 2,300 já era barato, mas 2,200, meu amigo, ele era mais caro antes, deixa eu ver aqui, não, sempre foi 2,300, eu achava, 2,300 era barato, mas 2,200 é muito barato, realmente ele tinha, duas stacks, agora são três, ok, esse item é bom gente, esse item é muito bom, qual que era o problema do, do Echo Gélia, porque como você era um suporte encantador, e tinha que escolher um mítico, você não podia fazer, o Echo Gélia, mais outro mítico, e o Echo Gélia começou muito bem, foi nerfado, ninguém mais fez, esse era o problema dos míticos, que sempre tinha um mítico melhor, então, você ia ter um mítico melhor, um mítico melhor, você escolheu aquele mítico, ou sei lá, se a Pedra Lunar fosse melhor, você ia fazer mais Echo Gélia, sei lá, o único que dava pra, dar uma diferenciada, era o Shurelia, porque ele tinha um efeito único, né, mas pros encantadores, em questão de cura, e fazer acontecer, o Echo Gélia, ou era muito melhor do que a Pedra Lunar, ou era muito pior, então, isso aqui é melhor, porque você pode ter os dois, cajado lugar fluxo, 2.300, baratinho também, aí aparentemente, é a mesma coisa, se eu dar, ou curar os aliados, excluindo o usuário, é, mudou, né, porque antes, isso aqui mudou, nossa, o cajado deu uma, uma nervadinha, né, porque ele não tinha essa restrição, dele mesmo, nossa, esse item aqui, ele provavelmente ficou, meio podre, o Pedra Lunar Fluxo, ele tá mais, ele tá, era 2.300, mas ele era 2.100 antes, e, curar, ou, 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 chudar alguém, dava de 30 a 45 de ability power, e 20 de ability race, agora, 40 de ability power, e 10 100 move speed, aaaah, esse item ficou muito ruim, comparativamente, nossa, esse item ficou muito pior, gente, que isso, ele dá ability race, agora, pro usuário, né, mas ele não dá no shield, não, que que é isso, por que esse item era muito bom, só pra, pro pessoal entender, tá, esse item combava com, deve tá aqui embaixo, Shurelia, né, não, não tá, esse item era o combo absurdo de Shurelia, né, porque você, você pegava Shurelia, e aí, quando você ativava esse item aqui, você dava um speed pela Shurelia, e ganhava tudo, né, então, isso aqui, é um dos maiores nerfs que eu vi até agora, tá, tá mais caro, não tá dando mais, é, é, haste pro aliado, o speed meio, ficou bem pior, é, ardente sensor, turíbal ardente, um joguinho de gold, também um pouquinho mais caro, é o campeão inimigo, melhora vocês dois, dando 25% de bônus na speed, ok, praticamente o mesmo item, deve ter mudado algumas coisas de, de gold, mandato imperial, 2300 de gold, acho que é a mesma coisa, dar slow, imobilizar um campeão, marca eles por 5 segundos, dando aliado, eu tô na marca, causando dano igual a 12% da vida do cara, e dando as 2 move speed, eu acho que isso mudou, acho que isso foi outro que foi nerfado, gente, o quanto de coisa sendo nerfado, hein, pela mãe do guarda, ó, mandato imperial, ele falava, habilidades que dão slow em mobilizar, marcam, é, dão dano, e marcam inimigo, então, é, repare, antes, ele dava dano, quando você já, ritava o cara, tipo, tinha um dano aqui, e dava mais dano, quando você estourava a marca, então, teoricamente, isso aqui é um nerf também, mas, mas, existe uma segunda parte no item, olha, esse item aqui tá perigoso, tá, esse item, ele ficou pior, nossa, esse item aqui, esse item aqui, pega, tá, porque ele ficou pior pro poke, porque antes, se você tinha um campeão que queria pokear o adversário, você nem precisava de ter alguém estourando a sua marca, a ideia do mandato imperial, é que você vai marcar um alvo, e seu aliado vai estourar, essa é a ideia, mas, o que as pessoas começaram a fazer, e até no mid também, tá, elas tinham campeões que faziam, né, o, que faziam, né, o, o, o mandato, e, essas pessoas, elas usavam o mandato, só pra aplicar o primeiro stack, que, tipo, o arelion sol, ele só fazia o primeiro stack, karma, só o primeiro stack, porque antes do primeiro stack, fazia isso aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, antes, só de você marcar o cara, você dava esses 40, 60 de donos, dando bônus magic, tanto que foi nerfado por isso, né, na verdade, ele perder isso, ele perder essa capacidade de poke sozinho, ele ganhou 12% da vida do alvo, 9 segundos de cooldown por campeão inimigo, esse aqui, eu posso garantir pra vocês, que é um dos itens mais fortes de suporte que eu vi até agora, eu acho que esse aqui vai ser, se for desse jeito, vai ser um manjo do encantador, porque 12% da vida máxima, é muita coisa, gente, se você consegue pensar, em campeões que vão estar dando lentidão e mobilização no time todo, lembrando que o cooldown é por campeão, então, se você tem um encantador, causando 12% da vida máxima de 3, 4 pessoas numa fight, é um completo absurdo, é muito forte, gente, é muito forte, isso aqui é realmente muito forte, esse item tá, da vida atual, eu falei vida máxima, mas assim, você pensa que no começo da fight, sei lá, você pensa na Nami, a Nami vai abrir a fight como? Ela vai apertar R, então ela vai dar lentidão em todo mundo, e as marcas vão estourar, todo mundo com HP full, entendeu? Então, por mais que não seja vida máxima, e eu errei realmente, você vai tirar muita vida do cara, porque a vida atual dele no começo de uma fight, vai ser uma vida alta, então, é um ótimo item, ótimo, ótimo item, realmente um ótimo item, regenerador de pedra no lar, mudou um pouquinho a coisa, se curar ou shieldar um aliado, dá uma, é uma chain, dá uma corrente, o aliado mais próximo, excluindo você, curando 40%, ou shieldando 45% da quantidade, se não tiver aliados próximos, cura 30% pro mesmo alvo, aí é praticamente a mesma coisa, mudaram coisas de balanceamento, lembrando que agora você pode ter, um regenerador de pedra lunar, junto com, um, e com gélia, por exemplo, que é bem legal, nossa senhora, mudanças de tanque, olha o tanto de coisa que foi embora, muito obrigado, raf76, está eternizado aí no vídeo, obrigado por ajudar o canal, nas metas deles, foi até, ajudando bastante aí, valeu pelo sub, cara, eles removeram, quimiotanque turbo, que era um item, vamos ser sinceros, não era o item mais popular do mundo, removeram virtude radiante, os itens populares, removeram, proteção imutável, que é aquele que fazia o dano aumentar no alvo, removeram gargolítica, a edge da legião, e o item que eles acabaram de colocar, que foi aquele, é, pendantezinho, rapaz, tiraram tudo dos tanques, tipo, aqui tem coisa que vale, que por exemplo, quimiotanque turbo, whatever, radiante, e proteção imutável, meu deus, cargolítica, meu deus, edge da legião, meu deus, e o pendante, ninguém liga, vamos lá, então vários itens serão adicionados, para compensar, primeiro a gente tem, é, hollow é vazia, radiância vazia, 2.800 de gold, um item de, é, sunfire, bum, feito com bum, né, então vai ser, vai ser, a brasa de bum, mais, é o capuz do espectro, mais 500 ganha de gold, ok, 600 de vida, 40 de médio, resiste, 100% de base, mana, de base, health, regeneration, e, ele diz o seguinte, passivo imolar, causar dano, causar ou tomar dano, vai causar você, dar dano para o segundo ao redor, tomar ou causar dano, reflete a duração, ok, e, queimadura da lua, matar, um inimigo, sem seu ar, sem sua estrutura, dá 30 de dano mais, de qual redor, no área nele, ok, isso aqui é legal, para puxar o wave, ok, ok, temos um item, muito esquisito aqui, e a gente tem que pensar, bastante, em quem vai usar, porque, é um item que ele tem, status estritamente defensivos, mas ele vai ser muito bom, para campeões, que tem, assim, que eles não tem, habilidades, vamos pensar, tem que ser um campeão, que ele não tem habilidade, para limpar a onda de minions, inteira com, sei lá, vamos supor, que você está de orne, e você bafora, e dá um Q, na wave inteira, e você não consegue, levar a wave inteira, com uma rotação de spell, aí, você dá um hit no primeiro, vai começando a explodir, entendeu, porque, você gera uma explosão, em cadeia, então vai ser muito bom, para campeões, que não conseguem, puxar a wave, tão fácil, com uma rotação de spells, é uma versão fada, de push, legal, bem legal, inteligente, desespero, que não termina, nossa, a capa, que é a capa, que tem um, desespero infinito, né, desespero sem fim, a capa que tem uma cara, né, 2.800 de gold, vai ser uma chain vest, que é indor de james, o beat cristal, 400 de armadura, 200 de vida, que é 5 de armadura, 10 de habilidade, haste, quanto combate com inimigos, a cada 7 segundos, causa dano mágico, nos inimigos, curando por, 335% do dano causado, é um item de tanque, agressivo, né, o que que isso aqui, me daria de diferença, consigo pensar no sing, que, tem, sing, de, sing, de, sing, sing, de, eu só consigo pensar no sing, vou ser bem sincero, para vocês, estão me dando vários, o pessoal está falando vários nomes de campeões ali, mas tipo, nenhum desses campeões, eu consigo ver, tendo uma sinergia, tão grande com isso aqui, tá, é, porque assim, o item é bom, tá, é um item legal, mas, ele é bom por ele mesmo, entendeu, e aí Lina, quando sair o resultado, você me fala, suporte não pode fazer, é muito caro, 2,800, né, 7 segundos é um tempo grande demais, viu gente, eu, só consigo ver isso aqui, para o sing, tá, para os outros, eu acho meio, e, não sei, não estou conseguindo ver, KN, que requerne, o que caramba, isso quer dizer isso, parabéns Lina, que bom, os total, 3 mil de ouro, capuz do espectro, negatron, 850 de gold, 250 de vida, 850 de magic resiste, 100% de base e health, depois de não tomar dança, campeões 15 segundos, ganha um shield mágico, de 18% da sua vida máxima, é, é, eu não sei, se eu acho isso aqui, tão bom não, tá gente, ruim não é, ruim não é, de forma nenhuma, mas isso aqui, é, como se fosse, um, um item, late game do tanque, contra a P, porque, como é a vida máxima, no final do jogo, 18% da sua vida máxima, é muita coisa, é tipo, quase 800 de shield, né, dá 80 de magic resiste, que é um valor grande, mas, pro começo do jogo, é meio esquisito, eu não consigo, também, pensar em qual campeão, se beneficiaria muito, disso aqui, os inis de tanque, eles estão mais difíceis, de a gente fazer essa inferência, né, então, tem um item a mais, de AP, contra, contra tanques AP, né, contra malos, trailblazer, esse aqui foi o item, votado pela comunidade, 2,4 centros de ouro, esse é um item de tanque, mas também de suporte, que vai ser, aquela, aquela passelonar, né, que é, a alça da lua lá, tinha investido, 100 de gol, 250 de vida, 40 de armadura, 5% de move speed, quando você se move, você ganha 20% de move speed, na velocidade máxima, você, tem o efeito do elixir de ferro, que é deixar aquele caminho, pra se movimentar, em 15% da move speed, pros seus aliados, seu próximo ataque, vai ter o efeito, da coraça do defunto, que é, é, tirar a move speed, e causar lentidão no alvo, 50%, então, isso aqui é um item excelente, pra nautilus, pra leona, pra hell, outros campeões, suportes tanques, que vão abusar, muito desse item, um item muito bom pra eles, hakan, hakan eu não vejo tanto valor não, porque o hakan, ele é explosivo, ele não dá auto ataque, quando ele chega, ele só dá charme, vai e volta, ok, isso aqui, acaba sendo, um ótimo item, pra todos esses suportes tanques, de iniciação, que eu falei, alistar, é, o caso do alistar, é esquisito, porque, é horrível pra alistar, na realidade, porque, o primeiro ataque do alistar, ah não, é, é per ruim, querendo ou não, o primeiro ataque do alistar, que você vai querer dar, vai ser um auto ataque, com stun, né, muitas vezes, é o com stun, que você dá, tipo, você comba, vai andando, e dá o auto ataque com stun, então, você vai perder, o slow, né, a não ser que você queira segurar, né, blitz, blitz, é melhor, nautilus é ok, mas isso aqui é realmente muito bom, pra leona, isso aqui é realmente muito bom, pra hell, e outros que eu não consigo pensar aqui agora, mas pra esses dois, é realmente muito bom, mas os outros, os outros, como é que fala, se beneficiam, mas não é, tipo, o gold, pra leona é excelente, por quê? Porque, ela vai querer chegar, te dar o E, aí ela vai te dar, um hit, pra leona, teoricamente, você vai comer isso aqui também, no, no, no que é dela, então, às vezes, isso aqui vai ser ruim, vai acabar sendo ruim também, não vai ser a melhor coisa da, da vida, pra hell, faz sentido, pra hell, é o que mais faz sentido, mas assim, as pessoas vão continuar fazendo, pra esses campeões, tá, só não é optimum, optimal seria um campeão, que, ele chega até você, com uma skill, ou te estuna com outra skill, e ele vai te dar um auto ataque, pra te deixar mais lento, apenas, ele não vai, tipo, dar um ataque com stun, ou qualquer outra coisa, eu vou lembrar, tem mais champions, só não tô lembrando aqui, deve ter mais champions, o Blitz é legal, um campeão muito legal, com isso aqui, é o Thresh, o Thresh é legal, o Thresh é bem legal, o Thresh faz muito sentido, e deve ter outros campeões, que eu não tô lembrando aqui, tá, suportes, mas, né, mas tem uma série de campeões, que se beneficiam sim, com isso aqui, tá, eu só tô lembrando agora, nódulos, mais ou menos, Jack Show, a proteína, eu sei que não é, de proteína, cada segundo em combate, ganha um stack, dá 25 stacks, no máximo, os stacks, fica em power, ganhando 25% de existência mágica, desnefaram bastante, não tem mais aquela questão, de roubar vida em área, do Jack Show, mas ao mesmo tempo, se tornou o melhor item do caçante, da face da terra, né, porque, é só, resistência, pontos, esse item aqui, ele agora, vai ser um item, feito por todos os tanques, no final do jogo, não existe, você ser um tanque, e não querer esse item, no final do jogo, a partir do terceiro, quarto item, você vai querer ter um Jack Show, gente, 25% das resistências bônus, do final do jogo, como quinto, sexto item, é must, é must, 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 não tem como você, não querer esse item, tá, esse item, todos os tanques, vão querer ter ele, ou no começo, ou principalmente, no final da build, o caçante, ele vai querer, começo, porque pro caçante, tanto faz, né, mas um rabadão de tanque, tipo isso, braço de defunto, aí, mexendo um pouquinho, no build path, vamos ver, ganha 40% de move speed, você bota uma daqui, descarga move speed, e, você aumenta, a força de, cara, que bagulho, é isso aqui, a força, de, slows, de movimento, é reduzida, por 25%, então, deixa eu ver se eu entendi, o item, ao mesmo tempo, te faz, mover e dar slow, mas ele, te faz, ficar, menos lento, a slow, que bagulho, esquisito, rapaziada, que bagulho, esquisito, isso aqui, é muito esquisito, mas beleza, tá aí, né, igual a bota, rapidinho, gente, eu sei que é igual a bota, da resistência, lentidão, não gente, eu entendo a resistência, lentidão, vocês não estão me entendendo, é porque, eu acho estranho, esse item ter isso, é coisa demais, aqui pro item, dá move speed, dá mais move speed, dá slow no cara, ainda você não toma lentidão, é, muita coisa, pro mesmo item, né, é muita coisa, tematicamente, pro mesmo item, achei meio estranho, mas beleza, tamo junto, fãs da natureza, cria de resistência, mais de 5% de move speed, impf mudou um pouquinho também, tomar dano de campeões, dá um stack de stat fast, imobilizar, é, habilidades que, imobilizam inimigos, dando dois stacks, uma spell, só pode adicionar um stack, com oito stacks, vem a 100 de magic resiste, e 10% de increase de move speed, eu acho que essa move speed, aquela não existia, eu vou conferir, o self nature, vem um jogo, jogo na steam, não, ele dava, ele só dava menos resistência mágica, né, ele dava mais resistência mágica, base, e menos pelo stack, e, era stacks até 10 vezes, né, então agora é até, 8 vezes, ok, teoricamente, é um buff, eu nem sabia que a, na função da natureza, eu acionava assim, pra ser bem sincero, da move speed, porque eu lembro que ela foi nerfada, e o pessoal não tava, não tava fazendo mais força da natureza, o pessoal tava fazendo muito mais, mais crabsal, que até agora não, não esteve aqui, vamos lá, de Warmog, sendo gigante, também mudou, o build path, sendo gigante, tudo tá com essa, eu esqueci esse nome, winged, monplate, oração lunar, ou alguma coisa assim, você fala o nome português do item, as calças lá da lua, todos os itens, todos os itens praticamente estão com isso, a versão de Warmog, se você tiver pelo menos 1.200 de bônus, vida, restora a vida pro segundo, e ganha 10% de move speed, essa parte aqui não tinha não, se dano não tivesse sido tomado por 6 segundos, dos 3 segundos que eram campeões, é que assim, a Warmog, ela era um item, muito, utilizado antigamente, não pro suporte, mas sim pros tanques, tanque, tanque, mas, hoje em dia o jogo, ele é muito mais rápido, não tem tanto disso, e, assim, aumentou um pouquinho, mas era 1.100, agora é 1.300, e, a gente não vê ninguém fazendo Warmog, tipo, quem é que faz Warmog? Se você tiver no jogo ultra contra ultra poke, beleza, se você, tiver jogando, num jogo, que sei lá, você, tá jogando Aram, ou sacou o Dr. Mundo, ou, que é um campeão que beneficia muito de HP, o Sion que beneficia muito de HP, esses champions aí, ou Aram, Aram, esse item é God, mas o item continua meio, meio chumado, tá, não vou mentir pra vocês não, vou falar a verdade, ele tá mais caro, não gostei não, a natureza ficou legal, a Warmog, tá, na verdade, não consegue lancear o Warmog. Coração de Aço, esse aqui é perigosíssimo, tá, porque o Coração de Aço, ele limitava-se com o fato de ele ser um item mítico, então, você escolheu se tivesse os outros itens míticos, ou o Coração de Aço, agora você sempre pode ter o Coração de Aço, vamos ver como é que eles consertaram isso, 3 mil de Gold, sendo o Gigante, por Salina, Salina, Ruby Crystal, mudaram a coisa, ganhei um stack de um ataque poderoso contra campeão, esse é um ataque da 131, não sei se o que eu dei, mas a gente dá a vida máxima, 30 segundos de parol por target, pra cada 100 de vida, aumenta, cara, esse item ficou muito bom, muito bom, continua sendo um item excelente, esse item ele pode vir a ser, um excelente item, pode ir pra quase todos os tanques, no segundo, primeiro ou segundo item, o que vai te fazer definir, se esse aqui é o primeiro ou o segundo item, é se você precisa da Sunfire, precisa da Brasa de Bami, ou não, então tem campeões que vão fazer esse item como primeiro, outros vão fazer como segundo ou terceiro, eu acho que esse item aqui, ele está, é um item muito bom pra maioria dos tanques, qualquer tanque que esteja lutando, não é tipo melee contra melee, se ele estiver contra um range, esse item não tem valor, mas assim, na maioria das situações, melee contra melee, esse item é muito bom, capa de fogo, causar dano, tomar dano, o BB e o Bobo, causar dano nos monstros épicos da jungle, com esse efeito, dá um stack, campeões, é a mesma coisa, mudou um pouquinho o gold, e o coisa, mas é, não é essa capa de fogo solar, não tem muito segredo. Randoim, Rock Solid, reduz dano de ataques até 7, capa de 20% do ataque damage, Resiliência, critical strikes, dão 30% de menos dano a você, dá lentidão, eu quero só ver os valores, porque o Randoim, ele estava god, tá? Randoim, era provavelmente, um dos melhores itens do jogo, para tanque, o valor é o mesmo de custo, e antes ele, produzia 5 de dano, agora é 7, e ele reduzia o dano dos críticos, em 25% e 30%, o Randoim, ele conseguiu uma façanha, que era quase impossível, Randoim, ele conseguiu estar, melhor, ó, já estou falando para vocês, o Randoim, era um dos melhores itens do jogo, atualmente no LoL, ele conseguiu estar, muito bom assim, é um absurdo esse item, esse item aqui, é um completo absurdo, Randoim, ele é agora, um dos melhores itens, é o melhor item contra crítico, possível, e vai ser muito mais feito, Manopla, 2700 de Gold, Fogo, Ruby Crystal, Teinvest, mesma coisa, só não é mais mítico, Coração Congelado, reduz o ataque speed dos inimigos, por 20%, reduz o dano, aumenta, tomado por 7%, também está bem parecida, só, pelo que eu estou vendo, o Coração Congelado, está muito mais barato, pela minha memória, está mesmo, ele custava 2700, agora ele custa 2300, e ele custava 2700, era um item bom, agora ele é, um item, bem legal, a ataque speed é a mesma, 20%, isso aí não muda, e ele reduz ainda mais dano, gente, assim, o tanque está legal, não vou mentir para vocês não, porque isso aqui é barato demais, tá, barato demais, esse item aqui, ele está meio broken, tá, porque, como é que a gente faz a matemática, do LOL, para quem o item é feito, vamos lá, se o item custa 2800, até 3300 de gold, não tem como um suporte, no League of Legends, fazer esse item confiavelmente, por quê? Porque ele não tem gold para isso, ele não tem racionalmente gold para isso, agora, se o item custa 2100, 2200, 2300, esse é um item que o suporte consegue fazer, então, o Coração Congelado, Anduin nem tanto, o Anduin tem um valor que é mais próximo de solo laner, mas o Coração Congelado, ele deixa de ser um item de 2700, que era um item, que era mais focado para os tanques, que tinham acesso a gold, e, começa a ser um item muito bom, para os tanques suportes, eu consigo, claramente ver, esse item sendo muito feito, pelos tanques suportes, e pelos junglers, além de pelos tanques, obviamente, porque o item está muito bom, eu senti que, novamente, houve, muito mais opção, para lidar com dano físico, do que dano mágico, embora, existiu sim, uma mudança, para ajudar a lidar com dano mágico, item de assassino, então, a gente tem, uma espada, espada, ciclo, cicloespada voltaica, 2.900 de gold, brutal, não, pera, vamos parar, e vamos ver a brutalizadora, pelo menos, cadê ela, olha, e quem voltou, tá feia a brutalizadora, tá feia a brutalizadora, gank da Ioninha, ah, eu sei que é a Ioninha, sejam muito bem-vindos, pessoal, sejam muito bem-vindos, quem veio aí, do gank da Ioninha, sejam extremamente bem-vindos, sim, eu sei quem você é, muitíssimo bem-vindos, já foi inscrito aqui, já esteve aqui no canal, sabe, mas muito bem-vindos, quem veio aí, estamos vendo as atualizações aqui, boa live dog, estamos juntos dog, então, muito obrigado, tem uma inscrição de presente pra ela, muito obrigado, aí foi o swag, foi eternizado no vídeo, estamos aqui fazendo um vídeo da pré-temporada, mais um, esse aqui, mexendo nos itens, é que querendo ou não, esse vídeo já tá com mais de uma hora, já tá com uma hora e quinze, então, aconteceram vários eventos, aqui na nossa live, na roxinha, mas, muito obrigado, de coração, e o Ioninha, quem veio, sejam muitíssimo bem-vindos, se sintam apuridos aqui na live, pode perguntar o que for, e vamos nessa. então, continuando, espero que vocês gostem, né, brutalizador tá de volta, assim como a Ioninha, está de volta aqui na live, brutalizador tá de volta no jogo, escrito Lute, né, aqui no 1237 de Gold, e, ele mudou, ele tem aquele itemzinho lá, da boletinha, de, CDR, picareta, 212 de Gold, e, ele dá 25 de AD, 10 de Ability Raste, 8 de Atalite, parabéns, Bart, está de volta, it's back, it's back, oh, it's back, esse item é tão bom, gente, esse item é tão, tão bom, ele é tão, tão, tão bom pra ser feito por lutador, ele é tão incrível, você não vai querer fazer um punhal serrilhado, ele é o equivalente do punhal serrilhado por lutador, parabéns, Riot, esse item é muito bom mesmo, nós, a 5 da espada voltaica, personalizadora, estilagem de Kishé, 8603 de Gold, 55 de AD, 15 de Atalidade, 15 de Blit Raste, mover e atacar, vai gerar um stack energizado, dashes e stealth, ganham um stack energizado mais rápido, esse ataque energizado aplica 100 de bônus, physical damage, dá uma lentidão, 99% por 0.35 segundos, e o slow é só melee, temos aí um item excelente, excelente para campeões, como por exemplo, Talon, excelente para campeões, como por exemplo, Zed, excelente para Queen, excelente para o Chaco, nossa, para o Chaco, esse item aqui é sacanagem, muito bom para o Nock, tem muito tipo que vai beneficiar com isso aqui, esse item é muito bom, muito, 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 é muito bom pelo build path, é bom pelo que ele faz, é sensacional, Kain, bom também, Hidra Profana? Temos aí Tiamat, Hidra Profana, aqui eu já devo admitir, é sucesso, Hidra Profana, custo total, 3.400 de gold, Tiamat, brutalizadora, 63 de gold, 60 de AD, letalidade, Habilite Haste, corte herético, não é erótico, é herético, acende 5% do dano de ataque para campeões próximos, o dano aumenta para inimigos abaixo da vida, dano de ataque, tem um 30 ativa, nossa, aqui é bem bom, ou o estrelamento colocou, eu vou tirar ele aqui, tá de volta, ok, bom, 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 excellent item, também, muito bom, da Profana vai ser, é porque tem muito, por exemplo, Manafiri, ela vai querer fazer essa aqui, um Talon, se ele quiser fazer uma, ele vai querer fazer isso aqui, um Zed vai querer fazer isso aqui, se ele for fazer a Hidra, ele não vai para a Hidra Raivosa, ele vai fazer isso aqui, legal, Zumis, total de custo 2.700, punhalz e relhado, Rectrix, o que é um Rectrix? Se ele quiser uma espada longa, que dá move speed, Rectrix, 800 de gold, Rectrix, Rectrix é quando marca 3 gols no jogo, o jogo não, 35 de AD, 18 de letalidade, 5% de move speed, assassinato, acabei de desmanetizar o vídeo, depois de ficar fora de combate campeão por 8 segundos, ganha a letalidade, bônus, a letalidade dura por 3 segundos, depois de dar dano para os campeões, velocidade de, né, se um campeão morrer dentro de 3 segundos, você causar dano nele, ganha 150 de move speed, a gente não sabe quanto de letalidade bônus, se ele der uma letalidade bônus legal, ele vai ser um bom item, se não der, aí não vai ser um item tão bom assim, tem que dar uma letalidade legalzinha, senão não vai rolar, então, tem muito item que, se ele não falar, enquanto vai ser, a gente não vai saber, muito obrigado, Burvey, pelo saber, tamo junto, vai danizado novamente aí, então, não tem como eu falar pra vocês, rubris que seria algo como, eu não sei traduzir isso aqui, tá, eu não sei traduzir, o pessoal do chat pode falar, é difícil isso aqui, custo total de 3000 de gold, punhal de arrelhado, martelo de kalf, de 900 de gold, sistema de ataque, 18 de letalidade, 15 de ability haste, ego, você mata o campeão inimigo, você ganha uma estátua de você mesmo, é um stack em você, é um buff, tá, e eminência, quando o campeão que você causou dano, durante 3 segundos morre, você ganha 10, mais 1 por estátua de dano de AD, isso aqui é um ótimo item pra Rengar, e todos os assassinos que estão esnambulando, que elas estejam ganhando o jogo, mas, é um item ultra específico, tipo, um Mejai de AD, pra Draven, Rengar, e né, começar a estar na base, ah, que legal, é o Mejai de Assassino, só que o Mejai de Assassino custa 3000 de gold, né, então estar na base deve ser engraçado, sim, esse aqui é o item, o item, do Draven, né, mas, é, é, é muito bom, porque, tipo, você matou um champion na fight, você vai ganhar muito AD no final do jogo, 60 segundos, por um minuto o buff, é muito incrível, isso aqui é um item absolutamente sensacional, vai ser um sucesso, com certeza, oportunidade, esse item, ele tinha, um outro nome, ele era o melhor amigo do mago, era algo assim o nome dele, não foi ver por um tempo, é um item muito legal, esse item aqui, concorre para os índios mais legais de todos, se for efeito tiver mantido, custo total, 2700 de gold, punhal serrilhado, mais netherchard, que a gente não sabe o que que é, deve estar aqui para baixo, e tem item, e tome-lhe item, 55 de AD, ah, não é não, não é o item que eu estou pensando não, é outro item, 55 de AD, 18 de letalidade, 6 de move speed, depois de ficar fora de combate, ganhar monstros de letalidade, ah, é a mesma coisa, a oportunidade é a mesma coisa dos umis, só muda como faz, e um dá move speed, dá um pouco menos de move speed, deve ser o mesmo item que está tomando mudanças no PBR, é que esse, essa arminha aqui é usada para outro item, esse item do zoom sim, é o mesmo item, é isso que você já falou, brutalizador já falamos, serilda, rancor, ganha 22, mais 12% de, letalidade, armor penetration, esquece letalidade, coloca só armor penetration, causando os inimigos, abaixo de 50% de vida, por 30% de um segundo, nossa, eles mudaram isso aqui demais, porque vocês vão ver aqui, a serilda, ela funcionava da seguinte forma, dava 30% de armor penetration, ponto, não era 22, mais 12%, eu não sei o que, que eles fizeram isso, acho que deve ser por nível, e antes ela dava slow de 30%, para qualquer habilidade, que você deixe de dano, agora é só abaixo de 50% de vida, se o cara ficar, então eles diminuíram, bastante a força da serilda, a serilda tomou um, nossa, tomou um, é por letalidade, a penetração de armadura, aaaah, entendi, eles querem, nossa, que é um nef bem grande, porque antes a serilda, ela tinha armor penetration, porcentagem, então tipo assim, fez a serilda, tinha 30% de armor penetration, agora vai depender, do nível, então, o assassino não vai, tipo assim, é uma coisa mais, menos esnobolante, ok, Axioma, 3 mil de gold, 55 de areia, 8 de letalidade, 25 de abril de rage, quando vem o campeão morre, em 3 segundos, você causa o dano nele, dá refund na sua, ultimate, somado com os outros, de ultimate, o Axioma vai provavelmente, ter alguma build roubada, com algum campeão, tá gente, é, o Esmalakói testou no PBR, só pode fazer a serilda com o Telo, sim, isso aí eu falei aqui, se tem aqui, continua um item legal, para os campeões que usam, mas deve ter alguma correlação, com alguma outra coisa, que vai dar certo, tipo uma Caitlyn, lutar duas vezes em uma fight, três vezes em uma fight, com relação ao Cozine's lá de cima, mas eu não consigo falar agora, Yomu, que estava bem estranha, 2,700 de gold, ok, preço legalzinho, causa o relhado, Rectrix, 800 de gold, 100 de adoro, detalhe, ganha um speed fora de combate, nice, ganha um speed de ghost, por 6 segundos, ignora a colisão, com outras unidades, eu acho que eles, é, eles fizeram bem isso aqui, porque a Yomu, ela é um item muito popular, tá gente, a Yomu Ghost Blade, era um item extremamente popular, as pessoas amam esse item, amam o ícone desse item, e, essa, é, Yomu atual, né, estava gerando stack, e ninguém gostou, então voltaram a Yomu antiga, que é muito bom, ok, item mais baratinho, valor de 2,700, é porque a Yomu atual, por ser o item mítico, tinha 3,100, então isso aqui, tá bem melhor, e lá, e um Brauses problemáticos, espada longa, apanhosa enrilhada, espada longa, de adquistiletar, de nanã, quando visse para o inimigo, revela trap, se desabilita, ah, esse aqui continua bem forte, faço o rilhado, Fala noite, você, tem prazer, mas, que, eu não aceito, gol, disse, quando já deu, que, letalidade, ganhou um shield, que bloqueia, quando, ok, também é a mesma coisa, tipo assim, às vezes, tá mais cara a Glave, acho que estava 2,300, no live, mas, ainda assim, eu acho que continua um item bom, esse item aqui, continua um item esquisito, é, Freire da Serpente, 203.500 de gold, nanã, baby boy, status, AD, letality, dando um inimigo, reduz todos os shields que eles, ganham por 50, nananã, se você dá um campeão, que tá, não afetado por isso, reduz os shields neles, por, blá blá blá, reduz os shields que bloqueiam, magic damage, é, ele não tem mais pra lá na passiva, às vezes isso aqui não aparece, mas deve ter sim, às vezes eles não aparecem, nas soluções, é, a Freire da Serpente, continua fazendo a mesma ideia, Eclipse, o J2.800, quitar um inimigo, com 3 ataques separados, dentro de 2 segundos, dá uma shield, bônus fisical damage, dá, ok, e, assim, os inimigos de assassino, eles continuam muito parecidos, em grande parte, esse balanceamento que eles tem, em questão de números, que agora vai dar pra você ter um eclipse, e uma Yoma na build, vai dar pra você ter, é, essa espada voltaica, e uma Yoma, e um eclipse, então vamos ver como é que vai ser, tô curioso nos assassinos, eu não consigo dar nenhuma expectativa aqui, mas eu acho que em geral, isso aqui vai ser bem legal, agora vamos pra, a última, se eu não me engano, deixa eu ver se é a última, acho que é a última, né, é a última sessão, mas é a mais, ai, tem suporte ainda, mas tá bom, a gente continua, pior que eu vou ter que falar quase tudo isso, mais uma vez, pro, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar, eu vou até suporte, eu paro nos magos, ao invés de não ficar totalmente grande, e ai eu faço um só de suporte, na sexta-feira, acho que é justo, pra não ficar absolutamente grande, o cruz dos magos, ele é bem pesado, os magos tem bastante coisa, então, os magos são a classe que, teoricamente, junto com o suporte, mais mudou, eles, perderam, a coroa, o gelinho, que é o glace, o glace eterno, eles perderam, o, o olhinho, né, que eu esqueci o nome, o abraço demoníaco, o colhedor noturno, o luden, o reloginho, que é o cronômetro, e, a runa do, do cronômetro, e aí, era uma série de itens novos, maglinância, que horrível, 3 mil de gold, capítulo perdido, mais codex, o item de ability power 20, ability race, 600 de mana, da, rodar pro ultimate, você causar dano no inimigo, com o seu ultimate, você queima o terreno, embaixo do pé dele, causando, dano, e reduzindo a resistência mágica, temos aqui um item, excelente, para o novo campeão, rei, temos um item, excelente, para o campeão, catos, excepcional, pro catos, talvez um dos melhores, eles já feitos, pensando nesse campeão, perigoso, muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso, ele estava falando, singed, mas singed, não vai causar dano no ultimate, para queimar o cara, eu penso em mozahara, eu penso em vilcos, eu penso em zerath, eu penso em, catos, cork, eles não vão ter testado, isso no cork, né, aqui, o amigo do caster, é muito engraçado isso, porque esse item, chama amigo do caster, porque teoricamente, se você não tiver mais magia, você dá um tiro na pessoa, custo total, 3 mil de gold, capítulo perdido, alterando o hack stack, 700 de gold, 90 de ability hast, 90 de ability power, 20 de ability hast, 600 de mana, você ganha, um stack de tiro, 3 segundos, até 6, causar dano em habilidades, consome, então habilidades, consome todos os danos de tiro, para dar um adicional de 40, de dano mágico para o alvo, e, mais um alvo próximo, por carga, se não tiver, alvos suficientes, no alcance, para cada tiro que sobrar, repete o dano, no alvo primário, dando 35% de dano, então o ideal, é que você bata em duas pessoas, e se tiver uma só, ele vai fuzilar a pessoa, muito, 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 muito bom, para os burst mages, Storm Surge, esse item aqui, ele foi licado, né, 2,900 de gold, alternador Hextech, é, Adderwisp, que é aquele, aquele fantasminha, foguinho, fantasminha, é um diabelete power, 10 de magic penetration, 100% de move speed, causar dano, é, danificar 35% da vida, do alvo máximo, entre 3 segundos, aplica um efeito, nele chamado Storm Surge, que dá para o usuário, 25% de move speed, então, se você bater, muito da vida do cara, de 35%, você ganha 25, de, 25% de move speed, ele tem uma outra passiva, que é Storm Surge, depois de 2 segundos, ah, você ganha 25% de move speed, e ganha a passiva Storm Surge, depois de 2 segundos, ele ataca o alvo com, eletricidade, causando de 100 a 200, de dano mágico, escalando com AP, se eles morrerem, para o trovão, ou antes do trovão acertar, ele detona imediatamente, numa hora, ao redor de você, e você ganha 30 de gold, que que é isso? que item noiado, mas eu consigo ver ele funcionando muito bem, para certos campeões, como, Veiga, para campeões que escalam, e querem escalar mais, muito obrigado Scarbox, obrigado pelo seu sub, de eternizar aqui no vídeo, muito obrigado, The Fire Grasp moderno, calma coração, que ele já vem, máscara assustadora, tomorificador, rubite cristal, tem 5 de ability power, 200 de vida, loucura, para cada segundo em combate, com campeões inimigos, você dará 2% de boomas, magic damage, até 6, Crypt Bloom, item estranhíssimo, que vai ser essa gema nova, mais o cooldown, o codex demoníaco, 70 de ability power, 15 de ability raise, 30% de magic penetration, uau, custo relativamente alto, toda vez que você pega uma, que o assiste no inimigo, dentro de 3 segundos, você vai criar uma área de cura, nele, de 50 mais 50% de AP, legal, 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 é muito caro, para um suporte tanque, um suporte mago, então vai ter que ser, um mago, mago mesmo, isso aqui, Gift Maker, que é o, é queria fendas, agora efeito com, máscara assustadora, para cada segundo, em combate campeões, dá 2% de dano, você ganha 2% de bonus damage, até 10, na força máxima, você ganha 10 de Omni Vamp, ok, difusão do Void, ganha 2% da sua vida bônus, com mobility power, Omni Vamp, é, não, 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 então, eles mudaram, como que o Omni Vamp, como que a cura universal, funciona, que ela diminui, para 1 terço, em Minion e Monstro, ok, eles querem que você, use o Omni Vamp, apenas para lutar, contra outros campeões, que seja fraco na Wave, ok, você vai usar na Wave, de qualquer forma, mas, Leandre, causar dano, com habilidades, causa inimigos, para queimar 2% da vida, máxima deles, com dano mágico, por segundo, por 3 segundos, e, para cada segundo, em combate, com campeões inimigos, ganha 2% de bônus, Magic Dammit, bom item, para o Horizonte, quando você está dando, com habilidades, campeões mais longe, revela lá, dá 10% do dano, aumentado para campeões, revelados por Hiper Shot, e quando você revelar, um campeão por Hiper Shot, revela todos os outros campeões, dentro de 1200 de range, uau, então, essa habilidade, ela deixa, esse item, deixa de ser o item, que vai te fazer, também, mobilizar o alvo, ele perdeu isso, né, mas, ele, também perdeu outros status, mas, ele ganhou a ideia, de ser um item, que vai ser feito, por campeões de longo alcance, para, pegar informação, eu não sei, se esse item ficou tão pior, ele ficou pior por um lado, e melhor por outro, mas, continua um item muito estranho, há uma guarda da caçadora, o Amplifying Tom, o Amplifying Tom, Cloth Armor, e ele pode fazer, uma vez, você ter o reloginho, então, o reloginho agora, foi movido para, a arma guarda da caçadora, inteligente da Riot, só pode usar, uma vez, que é no caso, o cronômetro, né, espada ou flame, e até levantei, ai, começou, ai, começou, começou, lembra da chama sombria, agora é feita com, bastão necessariamente grande, Rekstack Alternator, 850 de Gold, 120 de Ability Power, que é muito, 12 de Medio Penetration, que também é legal, dano mágico, e dano real, grita, os inimigos, abaixo de 35% de vida, causando, 20% de dano aumentado, me, cai amado, o Orbe do Infinito, do Wide Rift, me, reduz em 30%, de dano aumentado, Demo de Overtime, e Patch Effects, gente, isso aqui na Akali, é um absurdo, isso aqui na Nari, é um absurdo, isso aqui no Kart, é pornográfico, porque você vai poder, fazer os dois itens, fazer o item que você, Uta mais, e a Shadow Flame, isso aqui no Zera, isso aqui no Macindra, para, não quero nem pensar em mais, para, para, Vilcosa, Aurelion Sol, nossa, no Aurelion, isso aqui, eu juro por Deus, no Aurelion na Katarina, isso aqui, é um completo, absurdo, meu Deus do céu, no Veiga, mano, é um item, muito forte, os magos, eles vão dar, muito dano, Liplank, qualquer coisa, você vai ultar o cara, no True Damage, vai explodir o cara, é um item, muito problemático, não fiz, na Lux, nossa, tem muito champion, eu paro de pensar, tem champion, que eu não pensei, que aparece, caça, aaaah, caçadinho, não, 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 caçadinho, 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 é, o caçadinho, acho que foi o pior, que eu consegui pensar, no Rise é problemático, mas no caçadinho, eu consigo ouvir o barulho do caçadinho, porra, só levando, item muito bom, os magos não tem o que reclamar, tá, na Gwen, nossa, a Gwen, entra True Damage também, nossa, o mago, o mago não tem o que reclamar, gente, tá muito bom até aqui, ímpeto cósmico, Gino, Genja, Mardente, Aether, Wisp, Fiendge Codex, Ability Power, 250 de vida, nananã, era um campeão com a habilidade da Move Speed por 2 segundos, bom item, Amplify, então agora é 400 de gold, você acredita que a gente finalmente fez isso, e dá a ability a ability power, então, os magos estão tirando o coijão pra cima, Bastão das Eras, é praticamente a mesma coisa, não dá mais um nível, mas é um item que está com custo e eficiência melhor, Zonias, o Zonias agora é feito com bastante necessariamente grande, com o itemzinho do mini Zonias, 400 de gold, dá 120 de power, 50 de armor, e entra em Stasis por 2.5 segundos, e eu achei que eles iam mexer nos Zonias, eles iam deixar o Zonias ser um item mais pra tank, mas não, o Zonias continua um item, a diferença do Zonias de agora, para o Zonias, esses Zonias antigos, sim, a diferença, eu achei que eles iam mexer mais, porque tinha uma promessa do Zonias, que eles iam deixar o Zonias ser um item muito mais relativo, para campeão tank, e não para campeão AP, porque assim, o Zonias não ter o reloginho, já é bom, mas existe a arma guarda caçadora, então, ok, a diferença do Zonias atual, para esse aqui, é que ele não tem 15 de ability haste, ele não tem aceleração de habilidade, tem mais AP, e isso sim, é uma grande diferença, além dele ser um item mais caro, o problema do Zonias, é que ele é um, a Row ainda dá um nível, deixa eu ver, dá um nível ainda, mas ela está com um curso de benefício melhor, de fato, eu não tinha lido ali, o Zonias se torna um item, que continua sendo um item, como é que eu vou dizer, obrigatório, e magos para muitos jogos, mas ele deixa de ser um item tão fácil de ser acessado, porque, de novo, o reloginho não tem mais runa, então você tem que pagar por ele, tem que pagar 250 de gold a mais, e o item não dá aceleração de habilidade, então ele é um item morto na build, nesse sentido, ele é um item muito mais ativo na sua build, então, é, continua sendo um item muito bom para os magos, não tem o que fazer, gente, continua sendo sensacional, rabaddon, se você joga de mago, mit, eu vou falar um negócio para você, você está bem demais, com shadowflame nova, com rabaddon, que ainda existe, o item ainda é bom, que agora não é 120, de ability power é 140, mas ele piorou um pouquinho, que ele ainda era 40% de aumento de ability power, agora é 35, mas, pô, está valendo, está vivendo a vida nice, o que o Flaming já falou, litbane, nananana, depois que eu estou dando com habilidade, spellblade dá 30% de ataque speed, quanto disponível, isso aqui eu acho que não existia, se existia, a gente vai aprender uma coisa nova, mas eu nunca pensei que isso existia, não, isso aqui não existe, ele agora dá ataque speed também, para você dar o seu auto ataque especial, isso aqui não existia de fato, coisa nova, mas ataque speed até o próximo auto ataque, tá gente, tipo assim, é só para facilitar você de usar o item, então, um bom litbane, para você facilitar, barreira verdejete, no magic mentor, pfing tome, pfing tome, ah, olha só, de dar um shield de spell, que bloqueia a proximidade do inimigo, o que que é isso aqui, o que é isto, gente, mil e oitocentos de gold, e por um minuto, vou, calmo, isso aqui está bom demais, o que que é isso, o que que é isso, gente, não, porque ela está falando, tipo, litbane, a audiência de apê, foi para a senha, mas isso aí, gente, eu não vou ficar lendo tudo isso, porque, pelo amor de Deus, né, vai ficar muito maçante, esse item aqui ficou muuuito melhor, muuuito melhor, sobre mudanças do azire, litbane e tal, eu vou falar no vídeo específico disso, tá, gente, banshee, ainda se faz com a barrilha verdejante, ok, acho que o de um bom item, void staff, blind angel, blast and wind, 65% de ability power, 40% de magic penetration, se eu não me engano, a void staff era 35, ou sempre foi 40, ou buffaram depois, era 40, mas antes era 35, era, não, ela antes era 45, não, ela foi 35 também, foi 35, foi 45, foi 40, ou mantém 40, o item, bom custo, 3 mil de gold, para o que efeito do item faz, é legal, custa 2,800 hoje em dia, mas ela, é um item, bom overall, então, eles deram uma segurada, na, no item, tá tudo dando muito mais AP, é isso que eu tô sentindo, protobelch, 2,500 de gold, 10 na minha direção, ok, não vou ficar olhando status, necessariamente, continua sendo feito por quem fizer, skinning da vida, desenhos da vida, morelo, ability power, ability haste, e feridos dolorosos, ué, morelo não dá mais penetration, mas ele, continua dando penetration, deixa eu ver se o morelo, atualmente dá penetration, acho que dá, dá, dá 10,500 de penetration, então eles tiraram, o que eu tô sentindo, é que tem uma temática por trás, o morelo tá custando, 2,200, antes era 3 mil, ele agora é feito, com codex demoníaco, ele dá, o mesmo ability power, e mais da aceleração de habilidade, esse morelo é, em todos os meios, parece um morelo melhor, tá gente, parece um morelo melhor, 2,200 tá legal, 2,200 tá barato, as pessoas vão querer fazer, mas é porque, muita gente sentava no Oblivion Orb, tipo assim, a pessoa, fazia o Oblivion Orb, o Orb do Oblivion, e mantinha ele, não tinha muito incentivo, atualmente, se fechar o morelo, não sei se tivesse muito gold, mas a gente tá vendo, que todos os itens, eles estão com, mais AP bruto, menos penetração, e menos vida, então os magos, eles vão causar, muito mais dano, nas suas spells, mas também, a resistência mágica, vai ser muito efetiva, 2,200 tá barato demais, dentro de Nashor, custo de 3 mil de ouro, arco recurvo, varinha explosiva, o codex, mais 550 de gold, 80 de ability power, 50 de ataque speed, 15 de ataque haste, e, os ataques, aplicam 15 de AP, mágico dando um hit, rapaziada, terminamos os itens de mago, ficou faltando os itens de suporte, que são uma mudança a parte, tem bastante coisa, eu poderia fazer aqui agora, mas eu vou deixar isso, pra fazer um vídeo, só sobre isso, tá, e aí a gente fica separadinho, então fico devendo pra vocês, isso aqui, isso aqui, esse é o vídeo de quarta, né, que a gente tem aqui agora, o vídeo de quinta, vai ser, da patch notes, e o vídeo de sexta, vai ser, das mudanças de suporte, belezinha, e é isso, muito obrigado a todo mundo, que acompanhou o vídeo, espero que vocês tenham gostado, vídeos que são um pouquinho mais densos, suas críticas sugestárias, sugestários é ótimo, suas críticas, comentários, sugestões logo abaixo, eu preciso muito disso, pra melhorar, espero que vocês tenham gostado, eu me diverti aqui, lendo os novos vídeos com vocês, e aprendendo junto, lembrando que eu vou ter que falar isso, quase tudo de novo, no vídeo do patch, quando sair, que as coisas mudam, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço, tchau, tchau, e aí,